Acordamos hoje, a situação invasador não é essa, pessoal. Alerta da marinha desde ontem, ressaca do mar. Reflete também no rio pra gente aqui, ó. A gente tá muito próximo ao rio, muito próximo à praia. A água tá represando, estamos esperando a maré começar a baixar pra não precisar tirar as coisas. Agora, se subir um pouquinho mais, a gente vai começar a tirar as coisas dentro de casa, porque já tivemos uma experiência já, umas duas, com a enchente, né? Meu carro já tá lá na frente, já botei a carrocinha ali na frente. Espero não precisar tirar nada, mas tô aqui na expectativa, né?